Muito bem, a reportagem de 14 anos, a reportação, nós estamos aqui em frente ao cartório eleitoral do Botucatu, aqui uma organização policial, um apoio a todo o trabalho, e a gente vai pegar uma palavrinha já agora pela manhã do Igor Inasco para saber, Igor, como que foi essa questão de propaganda eleitoral, você teve algum registro de crime eleitoral em Botucatu da madrugada para esta manhã, comecinho de eleição? Então, observei diversas propagandas jogadas ali na frente das escolas, por certo não eram os candidatos aqui da nossa região, eles cumpriram com o compromisso de preservar, conhecem a cidade e não iriam sujar. A gente vai solicitar as câmeras de vigilância para buscar efetivamente quem foram os responsáveis por derrame de material, mas nenhuma apreensão até agora. E com relação a urnas e o início de todo o trabalho, teve algo que teve que ser remanejado, está tudo ok, tudo certinho para começar a votação? Tudo em ordem, as sessões eleitorais já iniciando os trabalhos, os mesários ligando as urnas eletrônicas, nenhuma ocorrência até o presente momento, e estamos aí aguardando as novidades. Muito bem, então a gente vai mostrar um pouquinho aqui, Igor, como que está o trabalho do pessoal aqui no cartório eleitoral agora pela manhã. Vou mostrar aqui, como o pessoal está trabalhando agora cedo, toda a movimentação, e o pessoal já trabalhando agora pela manhã. E aqui também, os preparativos, tudo o que é relacionado aí aos bastidores, e o pessoal acaba trabalhando nas eleições de 2022. E aqui, em frente ao cartório eleitoral, é onde fica realmente a concentração, para que tudo saia de acordo com o que foi planejado e também nas escolas. Então, essa informação que nós tínhamos das ruas, a gente volta já já com mais notícias. Até já!